O período de habilitação para o credenciamento de interessados em fazer serviços de operação de mergulho e de condução de visitantes na área de proteção ambiental Costa dos Corais está com as inscrições abertas. Pessoas físicas e jurídicas poderão se inscrever para a prestação de serviços de condução de visitantes para os serviços de transporte aquaviário. Com quase 300 mil visitantes em 2019, a APA Costa dos Corais está entre as 10 unidades de conservação mais visitadas do país e tem grande potencial para o turismo. É a maior unidade de conservação federal marinha costeira no país, tem mais de 400 mil hectares de área e cerca de 120 quilômetros de praia e mangues. A documentação necessária para o credenciamento pode ser encaminhada pelo portal do Governo Federal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fe.